E vamos pro show dos meninos, né? Vamos lá! Trazer César Souza e Gustavo do Acordeon! Traz o briseiro, menino! É César Souza, Gustavo do Acordeon, ao vivo! No programa do meu parceiro, o maior aluno, tamo junto! TV Pra JuM, é diferente! E essa é a nova onda pra estourar nos paredão Piseira e brega funk, vem escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, o solinho do meu teclado E essa é a nova onda pra estourar nos paredão Piseira e brega funk, vem escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, o solinho do meu teclado E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som dessa pegada Balança essa raba em frente ao paredão Enxorpe o corpo e chama a minha atenção E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som da pegada Rebola essa raba em frente ao paredão Enxorpe o corpo e chama a minha atenção É César Souza, Gustavo da Cordeão ao vivo No parceiro Maia Luna, tamo junto Chama, vai É Piseiro que tu quer, pois toma E essa nova onda pra estourar a desvalidão Piseiro e brega funk, vem escutar essa pressão Suindo raquete, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, o solinho do meu teclado E essa nova onda pra estourar a desvalidão Piseiro e brega funk, vem escutar essa pressão Suindo raquete, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, o solinho do meu teclado Poeira sobe na pista, o solinho do meu teclado E vem novinha, desce, balança a raba Ao som desse swing, ao som dessa pegada Rebola essa raba em frente ao paredão E shortinho curto, chama a minha atenção E vem novinha, desce, balança a raba De frente ao paredão, de shortinho curto, chama a minha atenção Show raquete É César Sousa, Gustavo do Acordeon Ao vivo no show do Maluna É diferente É pra tocar no paredão O meu parceiro, é Gabriel Alfredo Chama no piseiro É diferente, vai É pra bater nos paredão É César Sousa, é Gustavo do Acordeon Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, não tapar na tua raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beira sua boca e chamar de safada O espelhado, nozes suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beira sua boca e chamar de safada O espelhado, nozes suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, não tapar na tua cara Quem sabe diz assim, ó Eu tô com saudade de te deixar louca De beira sua boca e chamar de safada O espelhado, nozes suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beira sua boca e chamar de safada O espelhado, nozes suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beira sua boca e chamar de safada O espelhado, nozes suados É puxão de cabelo, é tapão da raba Vai Chama do pizê César Souza, Gustavo do Acordeão, menino César Souza e Gustavo do Acordeão Alô meu parceiro Hélio, tamo junto Alô Chendão Chama do pizê Assim se eu ver, tamo junto, misturado Alô meu parceiro Rondildo Bateras Josinha Batera Show, menino Mas tem uma coisa, ou dança ou não dança Com um pizê desse, viu? Chau, vê, viscozê, meu filho Compartilha pra toda a galera Que César Souza e Gustavo do Acordeão Tá só começando É diferente Alô meu parceiro Léo Raqueiro Tamo junto e misturado, negu duro Me entreguei pra quem não merecia Fazia de tudo e você não via Tu só brincou com meu pobre coração Eu fazia de tudo pra te ter aqui Você só esnobou, pensou em mim Agora superei, você corre atrás Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já gostei de você Mas hoje tanto faz Piseiro do amor Ao vivo No show do meu parceiro, uma aluna TV Brejo Web Tá junto e misturada com o Vaqueiro César Souza Me entreguei pra quem não merecia Eu fazia de tudo e você não via Tu só brincou com meu pobre coração Eu fazia de tudo pra te ter aqui Você só esnobou, pensou em mim Agora superei, você corre atrás Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já te esqueci, bebê Hoje vem atrás, bebê Não te quero mais Vai, me deixe em paz Já gostei de você Mas hoje tanto faz Olha pra cima, vai Piseiro do amor É César Souza Gustavo do Acordeão, menino É diferente Pra bater nos paredões Show do Maio Luna Tamo junto Tem mais pesquisito pra nós aí? Tem sim, tem sim Tem um negócio novo aqui Vamos ver o repertório novo, né Gustavinho? Vamos lá, vamos lá César Souza e Gustavo do Acordeão Show, menino! Vem com César Souza, quer sucesso Ao vivo no programa do meu parceiro Maio Luna Tamo junto assim, ó Voa! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vantar comigo, bebê Falava de amor e eu acreditava Eu me entregava em suas juras de amor E tudo não passava de prazer na cama E foi aí que o jogo virou Tentou me enganar, pensou em me iludir Mas o jogo, amor, é isso aí Tentou passar a pena e tá pagando preço Agora atrás de mim só ganha é Alcoolizei o coração Escolhi a vaquejada E o vaqueiro tá na pista Pra pegar a mulherada Alcoolizei o coração Escolhi a vaquejada E o vaqueiro tá na pista Pra pegar Só pra pegar a mulherada Falava de amor e eu acreditava Me entregava em suas juras de amor E tudo não passava de prazer na cama E foi aí que o jogo virou Tentou me enganar, pensou em me iludir Tentou passar a pena e tá pagando preço Corre atrás de mim só ganha é Alcoolizei o coração Escolhi a vaquejada E o vaqueiro tá na pista E o vaqueiro tá na pista Show do Baluna Show do Baluna É diferente Oh coisa boa Muito obrigado por vocês estarem compartilhando a nossa live Compartilhando o programa show do Baluna Participante também Quero mandar um abraço já pras pessoas que estão comentando aqui Nosso amigo Francisco Carlos Está comentando aqui com a gente Bora César Souza Manda um alô para Francisco Cede Francisco Cede, estamos juntos misturados É diferente Nosso amigo João Paulo Isso, João Paulo está da Padre Pedro Vai, show É César Souza Gustavo Acordeon Chama, chama, rola É César Souza Gustavo do Acordeon Bora galera massa, curta e compartilha Agradecer a todos vocês assim E tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa malade e os amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa malar dos amigos pra brincar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Sala de amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa malar dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É diferente menino É César Souza, Gustavo do Acordeon Curte e compartilha que é sucesso Esse é o que eu quiser me diferenciar Baixe o nosso novo CDG Muito bom, muito bom É César Souza e Gustavo do Acordeon Segura que é sucesso Vai Alô meu parceiro, Francisco CDG Tamo junto e misturado Esse é a diferença TV Brejo Web Pra tocar no paredão É César Souza e Gustavo do Acordeon Baixe o nosso CD que tá show de mão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele me fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô meu parceiro, Josia Batera Tamo junto, nego ré Mandeiro de Batera, esse é diferente Vai lá no Youtube, se inscreve em nosso canal César Souza e Gustavo do Acordeon Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele me fez sofrer Mas por favor não me compara A contração de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Chama vá César Souza e Gustavo do Acordeon ao vivo Curte e compartilha a nossa live, cachorra de bola Vamos dançar, pisei menino Chama vá Essa é a composição do meu parceiro de Assis Cruz Um abraço de Assis, tamo junto Dez contatinhos, alô Chandão Ela vai viu meu filho Simbora Alô meu parceiro de Assis Cruz É de Varete, Nego do Alô Francisco, é de Nego do Caprichão Alô meu parceiro, é o Gabriel Tamo junto e misturado, Nego do Curta e compartilha a galera do Facebook Sou muito desfrutado Esses contatinhos me querendo do seu lado E mensagem chegou, acho que é da Joana Me chamando pra sua cama E peraí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar E peraí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Alô meu parceiro, Chandão Tamo junto, Nego do Alô meu parceiro, é o Hélio É pra tocar no Paredão O fim de semana sou muito desfrutado Dez contatinhos me querendo do meu lado E mensagem chegou, acho que é da Joana E me chamando pra sua cama Espera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Espera aí, Amanda chama já Dizendo que hoje é dia de rolar Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter Eu tenho esse problema, mas o que eu vou fazer? Se eu sou gostoso e todas tão querendo ter É César Souza e Gustavo do Acordeon, menino Ao vivo Chama vai TV Brasweb Programa Show do Meluna César Souza e Gustavo do Acordeon Curta e compartilha, que é sucesso Curta e compartilha Pra toda a galera, viu? Vamos divulgar essa live que tá show de bola Assim, ó Olha o sucesso César Souza e Gustavo do Acordeon Quem sabe canta comigo Vai achando que é fácil Viver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de bom E trocar o meu bem Pelo de outra pessoa E quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Quem sabe canta Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de bom E trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Eu vou falar que não quero Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Olha o sucesso Fizeram nos diferenciar Programa show do Meluna É diferente Vai Tamo ao vivo na TV Brasweb Olha o diferenciado Vai Ô coisa boa menino Chama meu parceiro Meluna Nosso amigo Ayrton Gabriel Ah isso é diferente Ah Esse empresário velho testado Ah Além de empresário Advogado também né É Esse advogado velho Não segue Mandar um abraço Pro nosso amigo Chico do Forró Que diz É show meu sobrinho Tá hein Aqui É isso aí de Chico Tamo junto Chico do Forró Diretamente de São Paulo Pra todo o Brasil Isso é diferente Viu Isso aí é É César Souza Gustavo da Cordeon Essa é a sua Clube Curta e compartilha a live Que tá show de bola É pra tocar no Paredão Eu vou ligar o Paredão Chamar a mulherada Pra curtir no meu carrão Vamos pra vaquejada E hoje vai rolar virote Piseira e vaquejada Comigo ninguém pode Vaqueiro desejado Vaqueiro desmatelado Pega a mulher E derruba gado Vamos pra vaquejada Derruba o boi no chão Bota o meu piseiro Pra estourar no Paredão E chama no Piseiro Chama, chama no Piseiro Hoje vai dar virote Na fazenda do Raqueiro Chama no Piseiro E a galera endoidou Desce mais um angelado C.S. chegou Chama no Piseiro E chama, chama no Piseiro Hoje vai dar virote Na fazenda do Raqueiro Chama no Piseiro E a galera endoidou Desce mais um angelado C.S. chegou Hoje é sexta-feira Eu vou ligar o Paredão Chamar a mulherada Pra curtir no meu carrão Vamos pra vaquejada E hoje vai rolar virote Piseiro e vaquejada Comigo ninguém pode Vaqueiro desejado Vaqueiro desmatelado Pega a mulher E derruba gado Vamos pra vaquejada Derruba o boi no chão Bota o meu piseiro Pra estourar nos Paredão O quê? E chama no Piseiro Chama, chama no Piseiro Hoje vai dar virote Na fazenda do Raqueiro Chama no Piseiro E a galera endoidou Desce mais um angelado C.S. chegou Chama no Piseiro E chama, chama no Piseiro Hoje vai dar virote Na fazenda do Raqueiro Chama no Piseiro E desce mais um angelado C.S. chegou É César Souza Quem sabe vai cantar assim, ó Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem viva Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um do outro São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem medo Não tem plateia, não tem bebida Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Um raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um do outro São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Capricha, Gustavo do Acordeon É César Souza, Gustavo do Acordeon Ao vivo no programa do meu parceiro, o Maio Luna, hein? Tamo junto, Hernandes, é show de bola, meu raquer Rapaz, tem uma pergunta pra você aqui, César Pode mandar, meu filho César, você já tem composição sua? A maioria, a verdade é a composição, bem dizer minha, né? De minha esposa, a minha esposa é quem faz as canções, graças a Deus Alô, um abraço pra minha esposa, Vitória Silva, tamo junto, Vitória Tem meu parceiro também de Assis Cruz, que compõe pra gente Esse cara é moral também, muito inteligente, compõe umas canções lindas Meu parceiro de Assis Cruz, tamo junto, viu? Show de bola! É César Souza falando de amor Quero mandar uma esposa, meu parceiro Chico do Forró Vê se a ti vai diferenciar, menino Capricha, Gustavo do Acordeon Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Você me pediu pra te esquecer, só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar, e que você só me usou, me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor, e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, e não me diz que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Capricha, Gustavo do Acordeon Avisa que nós estamos ao vivo Olha o pisei Esse é o diferenciado, menino Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar, e que você só me usou, me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, e não me diz que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É César Souza falando de amor Ao vivo exclusivo César Souza, Gustavo do Acordeon Avisa que nós estamos ao vivo Pisei nos diferenciar Agora é o parceiro Alfredo, tamo junto Se é sucesso, a gente toca Vem comigo assim, galera massa Tô me acabando de beber Olhando sua porta em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá Com as amiguinhas, botando pra adorar Tá de shortinho curto, é cena até o chão E cada rebolada é um fruto no coração Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Tô me acabando de beber, olhando sua foto em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá com as amiguinhas botando pra atorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Vá, tchô! É meu sucesso É César Souza, Gustavo da Cordeão ao Vivo Programa show do Mel Luna É diferente dos iguais TV Brasweb Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A vida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor E alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Foi amor, eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Teve muito pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó É César Souza, Gustavo da Cordeão Agradecer a toda a galera que tá acompanhando a live Show de bola TV Brasweb É diferente, é diferente, menino Programa show do Mel Luna Tamo junto Amor E hoje eu me machuquei Talvez ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor E alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Foi amor, eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Implorar Se foi porque quis Teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Chama no piseiro, menino César Souza, Gustavo da Cordeão É os diferenciados Pra tocar Capricha, Gustavinho da Cordeão Essa é a nossa É a nossa saideira Quero agradecer a todos vocês aí Que acompanham a gente Que Deus abençoe cada um de vocês E que essa pandemia passe, não é isso? Pra gente voltar a tocar piseiro Programa show do meu luno Não é diferente Muito obrigado pela oportunidade Parceiro José Nguerra também Show de bola Obrigado, tamo junto Simora, Gustavinho Puxa a composição nosso aqui Piseiro Piseiro É diferente Esse é o Piseiro dos diferenciados Alô, Pedão, tamo junto Alô, Rebeca Chama, vá Joga pra cima E beija, menino E essa é a nova onda Pra estourar nos paredão Piseira e brega, funk, vem escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E essa é a nova onda, pra estourar nos paredão Piseira e brega, funk, vem escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado Bora, Gustavinha, assim, ó E vem, novinha, desce pra lançar O som desse swing, o som da pegada Rebola essa raba em frente ao paredão Shortinho curto, chama a minha atenção E vem, novinha, desce pra lançar O som desse swing, o som da pancada Rebola essa raba em frente ao paredão Shortinho curto, chama a minha atenção Show do meu aluna Olha o programa do raqueiro Essa é a nossa, pra tocar nos paredões assim, ó Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E essa é a nova onda, pra estourar nos paredão Piseira e brega, funk, vem escutar essa pressão Swing do raqueiro, pode crer diferenciado Poeira sobe na pista, um solinho do meu teclado E vem, novinha, desce pra lançar O som desse swing, o som da pegada Rebola essa raba em frente ao paredão Shortinho curto, chama a minha atenção E vem, novinha, desce pra lançar O som desse swing, o som da pegada Rebola essa raba em frente ao paredão Shortinho curto, chama a minha atenção Muito obrigado gente, muito obrigado Por ter acompanhado César Souza, Gustavo da Cordeão Que Deus abençoe cada um de vocês Olha o piseiro, vai, vai Muito obrigado meu parceiro Aluna Vamos juntos Show e até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau, valeu Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau, 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 tchau Obrigado.